Olá, Isa Minatel aqui. Esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio para você. Vamos junto, prepara a sua caneca, deixa tudo no jeito aí, ou se tiver na correria, só dá o play e segue fazendo o que você tem que fazer, que eu leio para você, viu? Chá Comigo. Nós estamos lendo o que sobra, o livro do Príncipe Harry. Nós estamos na parte 2, esse livro tem três partes, ele é dividido em três partes, né? E a gente está no capítulo 9, e esse é o vídeo 30 dessa leitura. Então, não tem problema se você não assistiu os outros, segue nesse aqui, porque vai ter aprendizado para você individualmente, cada vídeo traz o seu aprendizado, né? Mas se você quiser, tem a playlist com todos lá, que você pode assistir depois, viu? Vamos lá. Um mês mais tarde, fui para a base da Real Força Aérea em Breeze Norton e embarquei num C-17. Havia dezenas de soldados no avião, mas eu era o único clandestino. Com a ajuda do Coronel Eddie e de JLP, entrei em segredo e me esgueirei para um cubículo atrás da cabine do piloto. O cubículo tinha beliches para a tripulação dos voos noturnos. Enquanto o avião seguia pela pista de decolagem, com os motores roncando, deitei na parte de baixo de um beliche, com a mochila de travesseiro. Em algum lugar do compartimento de carga, minha sacola de viagem Bergen estava devidamente recheada, com três pares de calças camufladas, três camisetas limpas, um par de óculos de proteção, uma cama inflável, uma agenda pequena e um tubo de protetor solar. Parecia mais do que suficiente. Eu podia sinceramente dizer que não tinha deixado para trás nada do que precisava ou queria, a não ser algumas joias de mamãe, o seu cacho de cabelo na caixinha azul e a sua fotografia com moldura de prata, que ficava na minha mesa em Yton. E tudo isso eu tinha guardado no local seguro. E claro, as minhas armas, a pistola 9mm e o fuzil de assalto SA-81. Tinham sido entregues a um funcionário de ar severo, que os trancou numa caixa de aço e também foi para o compartimento. Senti profundamente a falta delas, pois era a primeira vez na vida, tirando aquela minha cambaleante caminhada matinal em Paris, que estava prestes a me aventurar no vasto mundo sem guarda-costas armados. O voo durou uma eternidade. Sete horas? Nove horas? Não sei. Pareceu levar uma semana. Tentei dormir, mas tinha coisas demais na cabeça. Passei a maior parte do tempo com o olhar fixo, para o beliche de cima, para os meus pés, ouvi os motores, ouvi os outros soldados a bordo. Repassei a minha vida. Vencei no papai e em Willian e em Chelsea. Os jornais publicaram que tínhamos terminado. Uma manchete, Harry festeiro leva-o fora. A distância, a diferença nas metas de vida eram grandes demais. Já era bem difícil manter um relacionamento no mesmo país, mas estando eu indo para a guerra, parecia simplesmente inviável. Claro que nada disso era verdade. Não tínhamos terminado. Ela se despediu de maneira terna e emocionada e prometeu que iria me esperar. Portanto, ela sabia que devia desconsiderar todas as outras histórias nos jornais sobre a minha reação ao rompimento. Diziam que eu tinha ido de bar em bar, emborcando dezenas de doses de vodka e depois entrei cambaleando num carro à espera. Um jornal, de fato, perguntou à mãe de um soldado morto em combate recentemente o que ela achava sobre a minha bebedeira em público. Ela era contra. Se eu morrer no Afeganistão, pensei, pelo menos nunca mais vou ver outras manchetes falsas, nem ler outras mentiras vergonhosas a meu respeito. Naquele voo pensei muito em morrer. O que significaria? Me incomodava? Tentei imaginar meu funeral. Seria um funeral oficial? Privado? Fiquei imaginando as manchetes. Tchau, Harry. Como eu seria lembrado pela história? Pelas manchetes? Ou por quem eu realmente era? Willie seguiria atrás do caixão? E vovô? E papai? Antes de me despacharem, JLP me pôs sentado e disse que eu precisava atualizar meu testamento. Meu testamento? Sério? Se acontecesse alguma coisa, disse JLP. O palácio precisava saber o que eu queria que fizessem com os meus poucos pertences e onde eu desejava ser enterrado. Ele perguntou de modo muito direto, muito calmo, como quando a gente pergunta a alguém se ela quer fazer um lanche. Mas esse era o seu dom. A verdade era a verdade. Não adiantava tentar se esquivar. Desviei os olhos. Na verdade, não conseguia pensar num local onde quisesse estar dali em diante. Não conseguia pensar em nenhum lugar que me parecesse sagrado. Afora Althorpe, talvez. Mas essa hipótese não existia. Então falei, Frogmore Gardens? Era bonito e ligeiramente afastado das coisas. Pacífico. JLP assentiu. Cuidaria disso. Entre esses pensamentos e lembranças, consegui cochilar por uns minutos. E quando abri os olhos, estávamos descendo velozmente para o aeródromo de Kandahar. Hora de pôr a armadura. Hora de pôr o Kevlar. Esperei que todos os outros desembarcassem. E aí, alguns caras das forças especiais apareceram no cubículo. Devolveram as minhas armas e me entregaram um frasco de morfina, que eu devia manter sempre junto comigo. Agora estávamos num lugar onde a dor, os ferimentos, os traumas eram corriqueiros. Fizeram-me sair depressa do avião e entrar num 4x4 com os vidros escuros e os assentos empoeirados. Fomos para outra parte da base. E então, entramos correndo numa cabine transportável. Vazia. Nenhuma vivalma. Onde está todo mundo? Caraca, declararam a paz enquanto eu estava voando? Não. A base inteira tinha saído numa missão. Olhei em volta. Pelo visto, tinham saído no meio da refeição. As mesas estavam cobertas de embalagens de pizza pela metade. Tentei lembrar o que eu tinha comido durante o voo. Nada. Comecei a devorar os pedaços de pizza fria. Fiz o meu teste em loco. A última barreira a transpor. A última medida para provar que eu sabia o que tinha de fazer. Alguns momentos depois, subi num chinook e voei uns 80 quilômetros até um posto muito menor. Base de operações da linha de frente de Duyar. Um nome comprido e complicado para um lugar que não era muito mais do que um castelo de areia feito de sacos de areia. Fui recepcionado por um soldado coberto de areia que falou que tinha recebido ordens de me mostrar o local. Bem-vindo a Duyar. Obrigada. Perguntei de onde vinha o nome do lugar. De um dos nossos rapazes, morto em ação. O veículo passou sobre uma mina terrestre. O rápido giro mostrou que Duyar era ainda mais espartana do que parecia quando vista do chinook. Sem aquecimento, poucas luzes, não muita água. Havia uma espécie de encanamento, mas os canos no geral estavam entupidos ou congelados. Havia também um edifício que se propunha a ser a sala dos chuveiros. Mas, me avisaram, se for usar é por sua conta e risco. Resumindo, disse meu guia, desista de se manter limpo. Concentre-se em ficar aquecido. Aqui é tão frio assim? Ele caiu na gargalhada. Duyar abrigavam 50 soldados, a maioria da artilharia e da cavalaria do palácio. Fui conhecendo dois ou três por vez. Todos tinham cabelo cor de areia, quero dizer. O cabelo deles era um emaranhado de areia. O rosto, o pescoço, as pestanas também encrustados de areia. Pareciam filés de peixe empanados em farinha de rosca antes de ir para a frigideira. Dali a uma hora eu também parecia. Tudo e todos, em Duyar, estavam cobertos de areia, ou salpicados de areia, ou pintados da cor de areia. E adiante das barracas cor de areia, dos sacos de areia e dos muros de areia, havia um oceano infinito de areia. Areia fina, bem fina, como tal. O pessoal passava grande parte do dia olhando toda aquela areia. Assim, depois de concluir o meu giro, de pegar a minha cama de lona e um pouco de comida, lá fui eu também. Dizíamos a nós mesmos que estávamos esquadrinhando o inimigo. E suponho, estávamos mesmo. Mas não dava para ficar olhando tantos grãos de areia sem pensar também na eternidade. Toda aquela areia se movendo, girando, rodopiando, a impressão que a gente tinha era de que ela estava nos dizendo alguma coisa sobre o nosso lugarzinho minúsculo no cosmo. Das cinzas às cinzas, da areia à areia. Mesmo depois de me retirar de ir para o meu catre de metal e deslizar para o sono, a areia continuou a ocupar a minha cabeça. Ouvi-a lá fora, sussurrando consigo mesma. Sentia grãos na língua, no globo ocular. Sonhei com ela. E quando acordei, estava com a boca cheia de areia. Que aflição, minha gente! Que aflição! Se a gente for fazer uma metáfora, eu acho que a areia pode significar as nossas dores não perdoadas. Sabe do passado? A gente está sempre com elas ali. Na boca, nos olhos, na mente, no coração. De alguma forma, ela está ali, em todo lugar. Como se fossem uns grãozinhos finos. Às vezes atrapalhando a nossa vista no globo ocular. Às vezes atrapalhando o gosto que sentimos da vida. Na nossa boca. Foi o que me ocorreu. Capítulo 10 No centro de Duyer havia um poste alto. Uma espécie de coluna de Nelson improvisada. Pregadas nele, havia dezenas de setas apontando em todas as direções. Cada uma pintada com o nome de um lugar que, para algum soldado em Duyer, era o seu lar. Sydney, Austrália, 11.556 quilômetros. Glasgow, 5.846 quilômetros. Bridgewater, Somerset, 5.776 quilômetros. Naquela primeira manhã, passando pelo poste, tive uma ideia. Bem que eu podia anotar ali o nome do meu lar. Clarence House, 5.530 quilômetros. Ia ser engraçado, mas não. Assim como nenhum de nós queria atrair a atenção do Talibã, eu também não queria atrair a atenção dos meus colegas. Minha prioridade era me misturar a eles. Uma das setas apontava para os canhões. Duas armas enormes de 105 milímetros, atrás da sala dos chuveiros que não funcionavam. Quase todos os dias, várias vezes por dia, Duyer disparava uma daquelas armas enormes, arremessava uns tremendos projéteis que traçavam uma parábola enfumaçada na direção das posições do Talibã. O barulho paralisava o sangue, fritava os miolos da gente. Um dia, deram pelo menos uns 100 disparos. Eu sabia que ia ouvir pelo resto da vida algum vestígio daquele barulho. Ele ecoaria para sempre em alguma parte do meu ser e também nunca esqueceria, depois que as armas finalmente paravam, aquele silêncio imenso. Capítulo 11 A sala de operações de Duyer era uma caixa com camuflagem de deserto. O piso era um plástico preto grosso feito de peças interligadas como um quebra-cabeça. Fazia um som esquisito quando a gente andava. O ponto central da sala, na verdade, de todo o acampamento era a parede principal, com um mapa gigante da província de Helmand, com alfinetes amarelos, alaranjados, verdes, azuis, representando as unidades do grupo de combate. Fui recebido pelo cabo da cavalaria, Baxter. Mais velho do que eu, mas ruivo também. Trocamos algumas ironias e um sorriso pesaroso pelo nosso involuntário pertencimento à Liga dos Cavalheiros Ruidos. E também à confraria dos carecas. Como eu, Baxter também estava perdendo de pressa a pelagem do coco. Perguntei de onde ele era. Condado de Antrim. Irlandês, hein? Oh! A sua pronúncia cantada me deu vontade de pegar no pé dele. Tirei muito sarro dos irlandeses e ele devolveu rindo, mas os olhos azuis mostravam dúvida. Ops! Tô tirando sarro de um príncipe. Passamos ao trabalho. Ele me mostrou vários rádios enfileirados numa mesa abaixo do mapa. Mostrou o terminal rover, um laptop pequeno e troncudo, com os pontos da bússola marcados nos lados. Esses rádios são os seus ouvidos. Esse rover são os seus olhos. Com eles, eu montaria um quadro do campo de batalha e então tentaria controlar o que estivesse acontecendo lá, em terra e no ar. Em certo sentido, eu seria igual aos controladores de tráfego aéreo em Hilltroll. Passaria o tempo guiando a chegada e a partida dos jatos. Mas muitas vezes a tarefa nem chegava a esse glamour todo. Eu ia ser um guarda de segurança, monitorando exausto as transmissões de dezenas de câmeras montadas em tudo, de drones a aeronaves de reconhecimento. A minha única luta ia ser contra o sono. Venha, sente-se, Tenente Gales. Pigarrei, sentei, olhei o rover e fiquei olhando. Passaram-se minutos, aumentei o volume dos rádios, baixei. Baxter deu uma risadinha. Esse é o serviço. Bem-vindo à guerra. Capítulo 12 O rover tinha também um nome alternativo, porque tudo no exército precisava ter um nome alternativo. Mata TV. Assim, por exemplo, Tá fazendo o quê? Só vendo um pouco de Mata TV. O nome era para ser irônico, imaginei. Senão, era propaganda descaradamente falsa, porque a única coisa que a gente matava era o tempo. A gente ficava observando um complexo abandonado que imaginava se teria sido usado pelo Talibã. Não acontecia nada. A gente ficava observando um sistema de túneis que supostamente teria sido usado pelo Talibã. Não acontecia nada. A gente ficava observando uma duna de areia e outra duna de areia. Se existe uma coisa mais chata do que ficar olhando a grama crescer, é ficar olhando o deserto. Deserto. Eu me perguntava como Baxter não tinha enlouquecido. Perguntei a ele. Ele disse que depois de horas de coisa nenhuma, alguma coisa acontecia. O lance era ficar esperto para aquilo. Se a Mata TV era uma chatice, a Mata Rádio era uma doideira. Todos os fones na mesa soltavam um palavróleo constante, com uma dúzia de sotaques, britânicos, americanos, holandeses, franceses, para não falar das várias personalidades. Comecei tentando casar os sotaques com os indicativos de chamada. Os pilotos americanos eram Cara. Os pilotos holandeses eram Hamid. Os franceses eram Mirage ou Raj. Mirage deve ser a pronúncia, né? Os britânicos eram Vapor. Os helicópteros Apache eram Feio. Meu indicativo pessoal era Viúvo 6-7. Baxter me disse para pegar um fone e dar um alô. Se apresente. Quando me apresentei, todas as vozes se animaram e voltaram a atenção para mim. Pareciam filhotes de passarinho pedindo comida. A comida deles era Informação. Quem é você? O que anda acontecendo aí embaixo? Para onde vou? Além da informação, o que eles mais queriam em geral era permissão para entrar ao sair do meu espaço aéreo. As regras proibiam que os pilotos passassem sem a garantia de que era seguro, de que não havia uma batalha em curso, que Duyer não estava disparando as suas armas pesadas. Em outras palavras, era uma ZOR, Zona de Operação Restrita, Quente ou Fria. Tudo na guerra girava em torno dessa pergunta binária. Hostilidades, condições do clima, água, comida, quentes ou frias. Eu gostava desse papel, o guardião da ZOR. Gostava da ideia de trabalhar junto com o pessoal de primeira, de ser os olhos e ouvidos dessas pessoas tão altamente qualificadas. O último vínculo delas com a Terra firme. O alfa e o ômega delas. Eu era a Terra. A necessidade, a dependência delas em relação a mim criava laços instantâneos. Fluíam emoções estranhas. Intimidades esquisitas se formavam. Ei, viúvo 6-7! Ei, cara! Como está teu dia? Até agora, tranquilo, cara! Virávamos parceiros na hora, camaradas, dava pra sentir. Depois de conferirem comigo, eu os transferia para o Kalf de Garmesir, uma cidade perto com um pequeno rio. Valeu, viúvo 6-7! Boa noite! Câmbio, cara! Cuide-se! Interessante, né? E interessante também como na guerra facilmente você fica amigo de alguém. Isso daí pra gente pensar na vida. Se você parar pra pensar, as pessoas que sofreram com você, que você teve junto alguma dificuldade, geralmente você fica muito vinculado a elas. Isso acontece até entre casados, né? Quando a gente tem um sofrimento junto e consegue passar por ele junto, a gente se conecta ainda mais, né? E amigos também. A gente fala que alguns amigos são mais chegados que irmãos, né? É, talvez sejam os sofrimentos que nos unam. Enfim, pra gente pensar. Qual foi a parte que mais te chamou a atenção na leitura desse episódio, hein? Coloca aí nos comentários. Lembra de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Manda essa playlist aí nos grupos de mães, de pais, de professores, de pessoas quaisquer que você acredita que possa se interessar por essa leitura tão envolvente, né? Um beijo, gratidão sem limites e até o próximo Chá Comigo que eu leio pra você.